Testemunhamos em Samar cometendo um dos atos mais terríveis já vistos em todo o One Piece. A destruição de uma ilha inteira, comandando esse poder da segurança do seu castelo e Mary Joyce. Pior ainda, as palavras de Sabo implicam que não só a ilha foi destruída, como também foi apagada dos mapas do mundo e das memórias das pessoas. Isto dá uma implicação assustadora e muito literal para o que o Gorosei, os cinco anciões, estavam perguntando a Insama qual luz ele iria extinguir da história. Mas afinal, o que é essa arma? É uma nave lunar? Um dragão ancestral? O que o número 16 tem a ver com tudo isso? Quer as conexões desses mistérios? Tô se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou trufusar aqui mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente me. E hoje vamos falar sobre aquela arma de Insama. Será aquilo uma arma ancestral? Qual a sua opinião? Já começa colocando aí nos comentários. Você acha que é um poder ancestral? Uma fruta poderosa? Pode ser Uranus? Pode ser alguma outra coisa desconhecida por um mundo de One Piece? Nesse vídeo aqui eu compilei várias conexões muito interessantes deixadas pelo autor que servem para conectar coisas e obviamente nunca responder nada. Porque é assim que One Piece funciona e eu só vi para deixar vocês mais confusos. Então assiste até o final porque esse vídeo está muito legal. Tem muita coisa que eu tenho certeza que você não conhecia e que pode acabar respondendo as suas dúvidas. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se inscrevam que já é da pior geração, dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre a arma de Insama. Então vamos lá, pior geração. Se Insama tem a capacidade de erradicar não apenas ilhas, mas a maior parte da memória do planeta sobre elas simplesmente usando sua autoridade para decidir que algo nunca existiu e ninguém faria perguntas sobre isso. Então Insama, caso seja tão velho como pensamos que é, sem dúvidas é o culpado mais provável por trás do século perdido. God Valley parece outro provável candidato para ser uma ilha destruída por Insama e esta arma. Não é mais encontrada em nenhum mapa e só é lembrada por velhos marinheiros como Garp e Sengoku. Mas os eventos que mudaram o mundo, que ocorreram lá na memória viva, são de alguma forma desconhecidos pela maioria das pessoas. Um exemplo bem claro de como isso ocorre no mundo de One Piece ocorreu com Jaya, quando uma parte foi lançada aos céus pelo Kinoch Upstream e acabou se tornando uma lenda. Mas independente do motivo pelo qual algumas pessoas se lembram do que aconteceu, isto acaba nos dando uma razão, galera, pela qual os poliglifes existem e o que aconteceu na história para que alguém sentisse a necessidade de esculpir esse conhecimento em tábuas de pedras indestrutíveis. Qualquer que seja o poder desta arma de Insama, os poliglifes podem sobreviver a ele. E isto garante que Insama nunca possa apagar completamente o conhecimento sobrevivente do século perdido. Isto também explicaria porque o caminho para Lough Tale, a última ilha, está completamente escondido. Insama claramente precisa saber onde é uma ilha para poder atingi-lo. E ao consagrar as coordenadas de Lough Tale nos poliglifes vermelhos, quem os esculpiu garantiu que a localização de Lough Tale iria sobreviver enquanto permanecesse fora do alcance de Insama. Mas afinal, o que é esse poder que obliterou Lullucia? Uma Kumano Mi? Bom, vimos algumas das frutas mais poderosas de One Piece em ação e elas não chegam nem perto da potência de obliterar uma ilha. Então realmente, para uma arma desse poder com a capacidade de destruir o mundo existir, só pode ser realmente uma única coisa, pelo menos na minha opinião. Uma arma ancestral. Afinal, poder como esse só foi atribuído às armas antigas, como Sir Crocodile comentando que Pluton é capaz de varrer uma ilha inteira com um único disparo. Mas como Pluton está supostamente sob o Ano e Poseidon é Xirahoshi, então isso deixaria para essa arma antiga ser Uranus. Claro, ainda pode ser uma coisa completamente nova, mas vale a pena considerar esta ideia. Faria sentido porque na mitologia greco-romana, Uranus é o deus dos céus, o que se encaixaria perfeitamente em como esta arma pode voar e mesmo desferir seus ataques vindos do céu. De qualquer forma, um poder como esse explica muitas coisas, como a exemplo, God Valley sendo completamente eliminado do mapa. Assim como literalmente vemos isto acontecendo com o Reino de Lulúzia no capítulo 1060. Isto traz a questão de por que o governo mundial não utilizou esta arma para mais coisas, como limpar o Hara do mundo? E essa resposta é até simples de se dar. O Hara acabou sendo um aviso para o mundo de não mexer com tabus. Já Lulúzia? Bom, Lulúzia nunca existiu. Mas afinal, o que pode ser essa arma, galera? Se escolhermos a possibilidade realmente de não ser uma fruta ou um poder desconhecido, só restam duas coisas. Um ser vivo, primordial e colossal ou uma nave voadora. O fato de as nuvens escurecerem antes da queda de Lulúzia comprova que algo estava ali escondido nas nuvens. O mal disso é que temos evidências que apontam para as possibilidades de ser qualquer uma dessas coisas. Pode ser uma nave que quem sabe trouxe o povo do céu ou da lua ou mesmo Nika, Deus do Sol. Se lembrem que Nika tem cabelos brancos. E qual outra raça é a única com esta tonalidade de cabelos em toda a série? Os Lunarians. A entrada de Capone Beige no Novo Mundo, ele acaba sendo sugado por algo completamente estranho que estava flutuando acima do mar. Pode ser uma ilha maluca do Novo Mundo, como também pode ser que acabamos de presenciar aqui a parte de baixo desta nave voadora. E temos também, do outro lado, o mistério no ovo do navio do Roger, que é uma bandeira de mistério hasteada. Bem como os nobres mundiais adorando os dragões e chegando ao ponto de pedir para Vegapunk clonar um para eles. Mas vamos nos aprofundar mais nessas duas questões. Em termos de paralelos, os dois arcos mais importantes de One Piece são Skypiea e Dressrosa. Skypiea acaba servindo como um microcosmo de todo o mundo de One Piece. Enquanto Dressrosa seria um microcosmo, uma análise de como o governo mundial opera. No caso da Skypiea, vimos Luffy lutando contra alguém que agia como um verdadeiro deus do mundo. Que acaba sendo muito parecido com a posição que Insama ocupa agora. E o que nos interessa, no entanto, é o ataque Raigo de Nel. Que é uma nuvem gigantesca, muito semelhante a este ataque que acabou descendo dos céus para acabar com uma ilha inteira. Qual a sacada aqui? Esse poder Raigo é disparado da sua arca Maxine. E vale mencionar que esse é o único navio dentro do cânon de One Piece revelado que utiliza poderes de Akuma no Mi para voar. Do outro lado da moeda, no entanto, temos Dressrosa. Onde Doflamingo acabou sendo feito de paralelo a Insama. Mesmo desejando alcançar o tesouro nacional de Mary Joyce. E tratando Dressrosa da mesma maneira que o governo mundial trata o mundo em si. Neste caso aqui, o ataque final de Doflamingo acabou sendo chamado de Execução Divina de 16 Balas Sagradas. Vale mencionar que o nome da habilidade em si é Fio de Deus Execução Divina. E o ataque nesse modo se chama 16 Balas Sagradas. E o que vemos quando a arma de Insama é disparada é uma execução divina através de 16 balas descendo do céu. As balas são literalmente 16 se você parar para contar. Então o paralelo não poderia ser mais evidente. Eu pessoalmente não acho que exista qualquer segredo assim no número 16. Mas sim conexões. Tanto que esse golpe de Doflamingo não é inspirado nessa arma de Insama. Mas possivelmente uma homenagem a sua infância. Porque enquanto ele estava sendo ali torturado. Quando um pai gritou que os dragões celestiais atiraram em seu filho 16 vezes utilizando uma arma. Ele usou isso de referência para o seu golpe. Mas mesmo o número 16 acaba se tornando algo relevante agora porque se torna uma espécie de número sagrado do mundo de One Piece. Temos o Oxbell que é tocado 16 vezes para anunciar o fim e o início de uma era. Na história de capa do Enel tem esse disco que lembra bastante o Sol contendo 16 pontos. Esse aqui eu não consegui confirmar tá galera. Mas eu achei um tópico dizendo que One Piece ou uma peça é dito 16 vezes na bíblia. E não só isso, quando é escrito em Katakana o nome de Insama é composto por dois radicais que compõem o carácter que significa Buda. E ao tentar conectar o número 16 com o Budismo você vai acabar encontrando os Arhats que são os 16 discípulos de Buda. Então eu creio que esse número tem assim um lado mais místico e sagrado para a série. Ainda mais quando se liga aos deuses autoproclamados desse mundo. Um fato curioso é que a primeira aparição de Insama acabou sendo imediatamente logo após do Flamingo mencionar que o governo mundial iria querer silenciá-lo de revelar os segredos do tesouro nacional de Mary Joyce. Além disso, do Flamingo afirmou que o tesouro nacional de Mary Joyce tem o poder de controlar o próprio mundo. E coincidentemente Insama é o governante do mundo. Mas talvez o mais impressionante aqui seja o Flamingo afirmando que o conhecimento do tesouro nacional de Mary Joyce abalaria o mundo em seus alicerces. Todo o governo mundial está fundado na premissa de que ninguém ocupa o trono vazio. Que não existe um rei do mundo. Todos os líderes dos países que fazem parte do governo mundial devem jurar fidelidade ao trono vazio. Então Insama poderia ser o tesouro sagrado que está controlando Uranus de alguma forma? Bom, a dica está sim na declaração de Doflamingo. Sua própria existência abalaria o mundo em seus alicerces. A frase de abalar as fundações do mundo é simplesmente fazer as pessoas questionarem e quem sabe mudar as suas crenças. A crença agora é que não há um rei do mundo e o trono segue vazio. É um símbolo de confiança e cooperação com as nações aliadas. E como sabemos, tudo isso é uma grande mentira. Basta olhar para a expressão de Sabo quando ele começou a falar sobre alguém sentado no trono vazio, completamente chocado. Então ou Insama é o tesouro ou ele o controla. O fato de Doflamingo dizer que o tesouro apodrece rapidamente, sempre nos levou a crer que talvez pudesse ser um corpo naquelas câmaras geladas logo abaixo do chapéu de palha gigante. Mas existe uma possibilidade diferente, que usar essa arma, Uranus, quem sabe, pode tirar o tempo de vida do usuário. Então Doflamingo queria Akuma no Mindolau para que ele pudesse ser imortal e que assim pudesse controlar Uranus sem nenhum contratempo. E você deve estar se perguntando de onde eu tirei que Uranus pode ter uma sequela de uso ao consumir a vida de alguém. De Roger e sua doença terminal. Olha que coisa interessante quando vamos para a linha temporal de Roger. Há 28 anos atrás é quando o Roger descobre a sua doença. Preparando-se para o que seria a sua maior jornada, ele entra na Grand Line e acaba recrutando o Crocus como médico do seu bando. Há 26 anos atrás ele recruta Odem para ler os poliglifes para ele e então seguir para a última ilha. Só que nesse meio tempo, há 27 anos atrás, tivemos a batalha de Ed contra Chique Leão Dourado. E Chique diz que Roger localizou uma arma antiga. Sabemos que essa arma antiga não poderia ser Poseidon ou Pluton. Já que Roger não sabia sobre Poseidon e Pluton há 27 anos atrás e só descobriu isso quando Odem leu as pedras para ele. Então por eliminação, a arma ancestral que Roger deveria ter é sim Uranus. Adicionando a esta informação que Roger tinha um ovo misterioso e gigante no seu navio. E a frota de Chique foi milagrosamente eliminada por uma tempestade repentina. Enquanto o navio do Roger acabou saindo ileso, é misterioso galera. Lembrando que Uranus é o deus dos céus. Feixes luminosos podem apenas ser um dos seus poderes. Mas tempestades repentinas podem fazer parte dos seus usos de poderes. Quem sabe também aquele ovo foi posto por Uranus, seja um mini Uranus. Então notem como o Oda é muito bom em deixar nebuloso o caminho para saber o que é a arma. Pode ser um ser vivo, pode ser uma nave voadora de tecnologia muito à frente do seu tempo. Oda acabou também deixando pistas em ninguém menos que Nami. Que surgiu bebê em meio a uma tempestade repentina. Muito parecida com esta que varreu a frota de Chique, o Leão Dourado. O misterioso número 16 que acabamos de falar, que o Oda fez paralelos para a arma de Insama. Foi coincidentemente o primeiro número de recompensa da Nami. E também há um paralelo bastante impressionante. Onde Insama é quem tira as ilhas da face do mapa. Enquanto Nami é aquela que as desenha de volta no mapa. Em japonês, Imu. Ao contrário, Umi significa mar. Enquanto Nami significa onda. O ataque da arma de Insama parece também extremamente semelhante aos Wither Balls que Nami aprendeu lá em Wetheria. Que acabaram lhe dizendo que poderia levar a uma destruição incomparável se ele não fosse utilizado corretamente. Legal essas conexões né. O Oda vai para diversos caminhos deixando alguns mistérios. Aquele ovo no navio do Roger acaba confundindo as coisas. Eu vou realmente que pode ser uma nave lunária. Quem sabe a nave Denica. Uma nave movida a energia solar seria bem interessante. Combina bastante com esse tema do sol que vem ganhando mais elevância com o amanhecer. Mas nada descarta ser um ser vivo, ancestral e primordial. Quem sabe um dragão único restante. E o ovo na vida do Roger é o seu filho. Tem alguma ideia do que pode ser essa arma? É realmente Uranus? Deixa suas teorias aqui nos comentários. Compartilhe conosco. E se você gostou desse vídeo e ficou mais confuso. Então acertei em cheio. E não respondo nada. Só deixe vocês mais confusos. Deixe o like aí se curtiu. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho